2 Reis 9, 5 verso 9 em diante diz Veio pois Namã com seus cavalos e seus carros e parou a porta da casa de Eliseu Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo Vai, lava-te sete vezes no Jordão E a tua carne será restaurada e ficarás limpo Namã porém muito se indignou e se foi dizendo Pensava eu que ele sairia a ter comigo Por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor, o seu Deus Moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso Não são cobertura, abano e farfá, rios de damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação Então se chegaram a ele os seus oficiais e disseram Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil Acaso não a farias? Quanto mais? Já que apenas te disse lava-te e ficarás limpo Então desceu, mergulhou no Jordão sete vezes Consoante a palavra do homem de Deus E a sua carne se tornou como a carne de uma criança E ficou limpo Amém? Você pode sentar e você fala para quem está do seu lado Deus tem uma solução Amém Meus irmãos A história que nós lemos é uma história que você já ouviu Você que cresceu na igreja, na verdade, ouviu desde pequeno a história desse homem chamado Naman E você que talvez não cresceu na igreja É bem provável que você já cantou alguma música falando dessa história Ou já ouviu uma ministração sobre essa história Há lições preciosas para a gente entender como é a vida desse homem Anos e anos atrás veio então esse tal de Naman Quem era Naman? Mantenha sua Bíblia aberta Você crê nas escrituras e acompanha Nós vamos ver que o texto deixa bem claro Naman, ele era comandante do exército da Síria Um país que era poderoso também Um país que de vez em quando estava em guerra em Israel Principalmente nas fronteiras tinha ataque das duas partes E o texto vai dizer que esse general, esse comandante do exército da Síria Ele era muito respeitado Ele era muito poderoso Ele era muito reconhecido pelas conquistas que Deus tinha lhe dado Numa dessas batalhas, num desses confrontos Ele leva para sua casa uma menina que ele leva como escrava Essa menina é levada como escrava para servir a esposa de Naman É interessante que quando nós olhamos para esse texto Nós vamos ver que Naman, apesar de toda a sua honra Naman, apesar de toda a sua glória Todo o respeito que ele tinha, toda a sua imponência O versículo 1 e 2 vão deixar algo bem claro a respeito da vida de Naman Ele era herói de guerra E tem uma vírgula lá no verso 1 Que diz assim Porém, leproso Porém, leproso Olha só o que a gente precisa entender a respeito dessa situação A lepra na antiguidade era uma doença que não tinha cura Era uma doença extremamente contagiosa Quando uma pessoa ficava leprosa Em poucos dias, ou quem sabe semanas Ela teria que ser retirada do convívio social E isolada para não contaminar outras pessoas Eu acredito que a lepra de Naman parecia estar no início ainda Isso aqui é uma dedução do pastor Lediel Por quê? Porque a gente vê que ele ainda estava no convívio social Ainda estava com as pessoas Por mais que já estivesse dominado pelo medo, do receio, da angústia A gente vê que ele ainda parecia estar num convívio social Aquela menina que ele trouxe para a sua casa Vai criando um laço, uma intimidade com aquela família Por mais que ela foi para ser escrava Ela não deixou que a escravidão dominasse a sua alma Ela sabia que Deus, ele coloca a gente Mesmo quando tudo parece difícil Para cumprir propostos Para missões E ela desejou não ser escrava apenas do povo sírio Na casa daquele Naman, daquele comandante O desejo dela era cumprir um propósito E ela então começa a perceber que tinha algo errado naquela família Porque, eu acredito, ela começa a ver que a esposa chorava Se angustiava Provavelmente ela viu Naman correr atrás de muitas soluções para o seu problema E ela descobre Quando ela descobre que Naman tem uma doença incurável Aquela menina não se deixa ser dominada pelo rancor E ela dá uma palavra para Naman Dizendo Ah, se você fosse a nossa região de Samaria Lá em Israel E conhecesse um homem de Deus que tem lá Você poderia ser curado Quando ela fala isso para a sua senhora A senhora compartilha com Naman Naman pega aquela informação E compartilha com o seu rei E o rei escreve uma carta Manda para o rei de Israel E praticamente todo mundo fica sabendo Do que afligia o coração de Naman Do problema que ele estava passando Essa verdade me faz refletir em algo que você precisa entender para a sua vida E eu gostaria que você anotasse no seu coração, na sua mente A primeira verdade que nós precisamos aprender nesse texto É o seguinte Situações problemáticas precisam ser solucionadas Mas muitas vezes isso só acontece quando vem à tona Situações problemáticas precisam ser solucionadas Como que a situação problemática que você enfrenta vai ser solucionada? Quando nós olhamos aqui para Naman A gente vê que Naman, eu acredito, por muito tempo ele manteve a aparência Ele escondia a sua dor, ele escondia a sua angústia Ele escondia a sua doença Ele escondia o seu porém por trás daquela armadura Com a armadura Respeito, honra, grande comandante Um general de guerra Sem a armadura Dentro da própria casa Com as pessoas que o conheciam na intimidade Ele sabia que tinha algo Que o corroía de dentro para fora Vai escutando Pastor Ledial, o que o senhor quer dizer com isso para a nossa vida? Eu acredito que muitas pessoas vivem com esse pós-vírgula afligindo a sua alma Esse porém Você na sociedade é respeitado Você no seu trabalho, na sua profissão Você tem admiração de todos Quem sabe, diante da tua parentela Você sempre está com aquela armadura do sorriso Um semblante sereno Ou quem sabe Você entrou na onda da sociedade das aparências E fisicamente, quem olha para você Uau, que pessoa bonita Pessoa elegante Sempre bem vestido Uma pessoa simpática Mas tem um porém Que a tua alma conhece Tem um porém Que está te corroendo De dentro para fora Poucos, quem sabe Imaginam o que se passa Dentro de você Mas você sabe Que tem um problema lá Que precisa ser solucionado E pastor Ledial Por que você está falando isso? Porque hoje Eu venho com o profeta De Deus dizer para você Que esse problema Com que você sofre Com que o teu travesseiro É molhado Com que muitas vezes no chuveiro Você derrama a sua alma Esse problema Que está te puxando para baixo Está afligindo a sua alma Prejudicando a sua família Ele precisa Vir para fora E ser curado Ei Feridas Independente De quanto tempo Existem Se ainda estão abertas Se ainda causam dor Elas precisam Ser tratadas E cicatrizadas Pastor Ledial Eu não queria mexer Naquilo que aconteceu Na minha vida Eu não queria Mexer nesse porém Eu não queria Lidar com isso É preciso Para que haja solução Eu venho aqui Dizer para você Que Deus tem solução Essa semana Começo da semana Uma pessoa Manda um whatsapp Para mim Pastor eu preciso Conversar com o senhor Eu preciso abrir O meu coração Eu recebo Um jovem E Ele começa a falar Do seu presente Comprometido As coisas não vão Para frente O diabo Mina A sua mente Com setas De confusão E ele decide Talvez pela primeira vez Abrir o coração Sobre algo que aconteceu Aos 10 anos Quando ele foi Abusado sexualmente Por um parente Um primo Na casa da sua mãe É algo que A gente não gosta De falar É algo que As pessoas Se fecham Só que é uma ferida Aberta Que vai corroendo Vai doendo Vai apodrecendo E quando você vê Aquilo se alastrou Para outras escolhas Da sua vida E muitas vezes Você se pergunta Por que não dá certo Por que não vai para frente Por que eu não consigo Alcançar os meus sonhos A resposta É Porque essa ferida Não foi tratada Eu preciso me desesperar Pastor Lediel Não Você precisa saber Que Deus tem solução Deus tem o remédio Deus tem a cura Deus tem a maneira Correta De fazer com que isso Seja solucionado Vocês estão entendendo Amém Nós precisamos entender Que Deus é um Deus Que não perdeu O controle Da nossa história Por mais que a humanidade É má Por mais que as pessoas Fazem escolhas equivocadas Você precisa entender Que Deus Não perdeu O controle Da sua vida E Ele pode Fazer a restauração Que você precisa Segunda verdade Que esse texto Deixa bem claro A solução Ela tem um lugar certo Com pessoas certas E ela acontece De uma maneira certa Vou repetir A solução Para a nossa vida Ela tem um lugar certo Pessoas certas E uma maneira certa Para que nós venhamos Realmente Ser curado E ter solução Para a nossa enfermidade O verso 3 Diz assim A senhora Disse a jovem A senhora Tomara que o meu senhor Estivesse diante do profeta Que está em Samaria Ele o restauraria Da sua lepra O verso 5 E o verso 7 Na sua bíblia Vão dizer assim Então Levou também Ao rei de Israel Uma carta Que dizia Ao rei de Israel Olha só Na mão fala Com o seu rei E o rei escreve Uma carta Direcionando para O rei de Israel Mas a menina Falou Para ir ao profeta Ele vai ao rei Logo Enxergando a ti Essa carta Saberás Que eu envi Na mão Meu servo Para que o cure Da sua lepra Olha o conteúdo Da carta Tendo lido O rei de Israel A carta Entrou em desespero Rasgou as suas vestes De indignação E disse Acaso Eu sou Deus Com poder Para tirar a vida Ou dá-la Para quem envia a mim Este homem Afim de curá-lo Notai povo Olha o rei dizendo Notai povo Vede que os sírios Procuram um pretexto Para entrar Em guerra Conosco Na mão Foi a pessoa errada E isso quase resultou Numa guerra Novamente Entre o povo sírio E o povo de Israel Nós olhando Para Essa Passagem A gente vê Que o rei De Israel Que era povo De Deus Estava desconectado De Deus E na mão Foi procurar A solução Em alguém Que não tinha Nada para oferecer Porque não tinha Conexão Com Deus E isso quase Resultou Em uma outra Tragédia E o recado É muito claro Para você Cuida Com quem Você abre O seu coração Cuida Para quem Você expõe As feridas Da sua alma Porque tem pessoas Que não estão Preparadas Para ouvir Isso Para lidar Com isso Para trazer Solução A isso E pode Acabar Prejudicando Ainda mais Então Muita atenção Há uma lição Aqui que nós Precisamos Entender Olha com quem Você anda Cuida com quem Você conversa Fica atento Para quem Você Abre O seu Coração Nós precisamos Entender Olhando Para esse Texto Que Na man Ele Estava Equivocado Com algumas Decisões Que ele vai Tomando Ele ouve Falar que tem Uma solução Ele vai Na pessoa Errada Depois Ele age De maneira Errada Porque ele Esperava Que a solução Dele Era algo Negociável Era algo Comprável O verso 5 Vai dizer Assim Na man Quando partiu Da síria Levou consigo Dez talentos De prata Seis mil ciclos De ouro Dez vestes Festivas Para você ter uma ideia Vê se é muita coisa Vamos traduzir Para a nossa Compreensão De hoje Trezentos e cinquenta Quilos de prata Setenta e dois Quilos de ouro E dez Túnicas Olha isso Ele vai Para Israel Com isso Chega diante Do rei Daquela confusão Toda Mas A notícia Começa a se espalhar Tem um general Da síria aí Está leproso O homem está Com uma doença Incurável E ele foi diante Do rei E a notícia Vai De cidade em cidade De repente A notícia Chega lá em Samaria Aonde está O profeta Eliseu E Eliseu Manda um recado Para o rei Oh rei Acaso Não há homem De Deus Aqui em Israel Manda ele Vir até mim Eliseu Na man agora Vai ao encontro De Eliseu Todo arrogante Todo Orgulhoso Na mente De Naman A cena Seria a seguinte Ele chegaria Onde estava O profeta O profeta Se prostaria Diante do Grande general Naman Invocaria O Deus do céu Com uma oração Tocaria na pele De Naman E Naman Ficaria Curado Quando ele chega Lá A cena É a seguinte O Eliseu O profeta Nem vai conversar Com Naman Manda um recado Pelo seu servo De repente Naman está esperando A presença Do profeta Chega um escravo Dizendo Olha Ele não vai Vim falar contigo Não Mas ele falou Para você Dar sete mergulhos No Rio Jordão Sete mergulhos No Rio Jordão A ira sobe Para a cabeça De Naman Como assim? Ele não vem Falar comigo Ele não vai orar Ele não vai me tocar E agora Manda eu Mergulhar sete vezes Nessa água suja Lamacenta Será que na minha terra Não tem águas Muito melhores Do que essa? Naman fica Tão indignado Que o texto diz Que ele literalmente Ele vira as costas E vai embora Quando a gente Para para olhar Esse texto A gente começa A perceber Que a maneira De Deus fazer As coisas É bem diferente Daquilo que nós esperamos Muitas vezes Nós perdemos As nossas bênçãos Escute isso Porque nós queremos Engessar A maneira De Deus agir Conforme As nossas Expectativas Limitadas Pequenas Racionais E tem muita gente Que perde a bênção Justamente Por causa Disso Naman Agora Ele estava aqui A ponto de perder A sua bênção Porque estava pensando Dessa maneira Eles começam A caminhar De repente Um dos servos Dele A caravana Que foi levar Todo aquele ouro Aquela prata Aquelas túnicas Naman Poxa Você está aborrecido Eu sei Mas olha só O profeta Mandou um recado De uma coisa Tão simples Se lavar Na água do rio Se fosse Para você entrar Numa guerra Você não entraria Se fosse uma coisa Tão difícil Você não faria É só Se banhar Você começa A perceber Que muitas vezes A nossa expectativa Da solução Para os nossos problemas Estão em pessoas Erradas E muitas vezes A gente Pensa que Devemos andar Com gente importante Que eles vão nos beneficiar A gente precisa andar Com gente famosa Que eles Algum dia Podem nos promover A gente precisa andar Com gente rica Porque eles vão dar Um jeitinho também De nos fazer prosperar Essa é a mentalidade Secular Mas Quando nós olhamos Para essa história A gente vê Que as duas pessoas Que mais estavam ali Abençoando Na mão Era uma escravazinha Que a Bíblia nem fala o nome De Israel E agora era um servo dele Que olha a situação E diz Camarada Dá esse passo Toma essa decisão Mergulha nessa água O que o Senhor Quer dizer para você? Que Muitas vezes Você tem dado ouvidos Para pessoas Que você ouviu dizer Que são muito importantes E assim por diante Mas a voz do Senhor Muitas vezes Tem se manifestado Do seu lado Mas é porque A gente Simples Você não tem dado Relevância Ei Quem você está ouvindo? Ei jovem Você que está aqui Para quem você está Dando Ouvido? Tem uma geração De jovens e adolescentes Vindo aí Que fazem uma amizade Pela internet Sete dias depois Estão acreditando Mais no amigo virtual Que nunca encontrou Pessoalmente Do que nos pais Que criaram Que o amaram Que o investiram nele Durante toda a vida Tem uma geração Que está dando crédito Para youtubers Que não estão se lixando Para a sua vida Estão preocupados Com likes No seu vídeo Você está tomando Decisões equivocadas Dando cabeçada Na vida Quando tem pessoas Simples ao teu lado Mostrando o caminho certo E você está perdendo A benção Olha Deus falando aí Você precisa Entender Que Deus age Através de pessoas Simples Aquele servo Olha para Namã E o confronta Namã para Pensa E decide Voltar ao Rio Jordão E dar os sete mergulhos O texto vai dizer Que Ele dá o primeiro Dá o segundo Terceiro Quarto Quinto Sexto E nada acontece Precisava dar o sétimo Quando ele dá o sétimo Ele volta Purificado Curado A Bíblia registra Que a pele dele Estava Mais limpa Do que A pele de qualquer outro adulto E o texto diz Como uma Criança Olha que coisa linda O milagre que o Senhor faz É um milagre fantástico E nós precisamos entender Olhando para Esse texto Que a maneira Que Deus age Ela É diferente E exige Muitas vezes Uma renovação Do nosso entendimento Era muito estranho Dar sete mergulhos Era algo muito Vamos colocar a palavra Ridículo Mas escute O que eu vou te dizer Muitas vezes O que o Senhor Manda você fazer Para que você Receba a bênção Tenha a solução Do seu problema E seja curado Aos olhos Das outras pessoas Parece ridículo Mas quando nós Acreditamos Nas escrituras Obedecemos Aos ensinamentos Do Senhor A gente vê resultado Algumas semanas atrás Eu estava falando Sobre o primeiro encontro Ali de Jesus Com o apóstolo Pedro Pedro Um pescador Frustrado Lavando as redes Jesus ensina A multidão Depois olha Para Pedro Já quando o sol Está lá em cima E diz Vamos pescar de novo Vamos pescar de novo Se no mar da Galileia Peixe se dá de noite Mas Agora No encontro Entre o pescador Profissional E o carpinteiro Profissional Jesus era conhecido Como carpinteiro O pescador diz Olha Nós nos esforçamos A noite inteira Não pegamos nada Mas porque És tu Jesus Quem está mandando Eu vou Lançar A rede E você sabe Qual o resultado Uma pesca Maravilhosa Pega peixe da rede Coloca no barco O barco Estava quase afundando De tão grande Que foi A benção Escute O que eu quero deixar Nesse tópico Para você Refletir E aplicar Na sua vida A solução Do teu problema Está na pessoa De Deus Está na pessoa De Deus A solução Para o teu problema Está num local Onde a palavra De Deus Ela tem Eficácia Onde ela é valorizada Onde você pode Realmente Crer e confiar E terceira verdade Que você precisa entender A maneira de Deus Fazer o milagre Dar solução Para o teu problema Vai muito Além Daquilo que você Esperava que acontecesse Pastor Lodiel Explica mais um pouquinho Eu explico mais um pouquinho Quem sabe Quem sabe a tua lepra O teu porém Aquilo que compromete A tua reputação Seja um pecado Rico Bom profissional Porém fiel Porém adúltero Porém mentirosa Porém caluniadora Deus sabe Deus sabe qual é o porém Da sua vida Quem sabe o teu porém Está na sua má administração Financeira Muito inteligente Muito perspicácio Porém Caloteiro Porém Gosta de dar um jeitinho Eu não sei qual é o seu porém Mas você precisa entender Que a solução Não é você agir Conforme a sua mente Porque Quem sabe Esse teu know-how Também veio De outras experiências Com jeitinhos De pessoas que o cercavam E te ensinaram A agir dessa maneira Hoje a voz do Senhor Deixa bem claro Para você Existe um manual de vida Chamado Bíblia Sagrada Se você quer ser abençoado Em qualquer área Da sua caminhada Creia E obedeça As escrituras Isso é Edificar a casa Sobre a rocha Vai vir tempestade Vai vir vento Mas quem ouve As palavras E as práticas Está alicerçado Na rocha Não vai Cair em meio A tempestade Você está entendendo O recado de Deus Então Haja Da maneira Que Deus deseja Que você vem agir Fuja da aparência Do mal Errou Pecou Se arrependa Humilha Volta a fazer O que é certo E você vai desfrutar Das bênçãos de Deus Na sua vida Simples assim Ao mesmo tempo Difícil assim Porque todo dia O pecado Está na nossa porta As tentações Estão batendo Querendo te derrubar Mas se você Crer nas palavras Ela purificou A sua mente Purificou O seu coração Ela vai Mostrar o caminho Da vida E te levar A tomar As doenças Sábias Namã se surpreendeu Agora Porque ele obedeceu Mesmo contra A sua vontade E a bênção Aconteceu Aquilo que eu Sempre tenho falado Não vai haver Milagre Que não seja precedido De obediência E eu falo um pouco mais Para você Inspirado pelo Espírito Santo Quero que você Preste muita atenção nisso Não vai haver milagre Sem arrependimento Não vai haver milagre Sem quebra do Orgulho E essa é a terceira verdade A solução que Deus tem Para a sua vida Vai muito além Do que você busca Do que você procura Quando nós olhamos Para esse texto Nós vamos ver Um Namã Procurando solução Para o seu corpo Físico Uma cura Para a sua lepra Agora Deus tinha Soluções Muito mais intensas Para Namã Deus tinha solução Para a sua alma Orgulhosa e arrogante E Deus tinha solução Para o seu espírito Que estava perdido Quando nós olhamos Para esse texto Nós vamos ver Um Namã Que precisava Vencer o orgulho Alguém que se achava Superior Alguém que se achava Melhor Alguém que chega Para o profeta De Deus Um príncipe de Deus Esperando que o profeta Ia se submeter E se submeter a ele E não acontece Fica indignado Alguém que despreza A terra de Israel Dizendo Na minha terra Tem muito melhor Vou eu Mergulhar nessa porcaria De rio Sempre arrogante Sempre superior E daí Deus começa a tratar As coisas do jeito Que precisa ser tratado O general Sempre com a sua armadura Agora Para ser curado Vai ter que mergulhar Mergulhar Não se mergulha De armadura Para mergulhar Vai ter que tirar A armadura Os soldados Que sempre Quem sabe Alimentavam Aquele orgulho dele Aquela Boçalidade dele Agora veriam As chagas Do seu corpo Ele teria Que expor Aquilo ali Ele teria Que se humilhar Perante aqueles Que sempre O exaltaram Há um mistério Muito lindo Nisso E nós precisamos Entender essa verdade Você pensa Que Vai se expor Quando essa ferida Vira tona Você pensa Que A coisa vai ficar Complicada Para o seu lado Porque todos vão saber De algo que você não queria Que soubesse Ei É melhor Vira tona Mas através Da obediência Ter a cura Do que aquilo E te definhando E te levar A morte Você está entendendo Isso? A palavra de Deus Deixa bem claro Para você Um recado Muito forte Tem que tirar Essa armadura Tem que tirar Esse orgulho Tem que tirar Essa arrogância Do coração Para que você Seja uma pessoa Com uma alma Muito melhor E tenha cura Na sua alma Também Aqui Há também Solução para o espírito De Namã Quando Namã Se humilha Quando Namã Se rende Quando Namã Se expõe No momento certo Diante do Deus Diante do Deus Sete mergulhos Levanta curado E daí ele reconhece Não há Deus Como Deus De Israel A partir daquele momento Ele sabe A qual Deus Deveria Pertencer Ele volta E vai lá A casa de Eliseu Agora Eliseu O representante De Deus Não manda recado Vai ao encontro De Namã E Namã Que agora Oferecer presente Eliseu diz Não, não precisa Namã faz um pedido Por favor Deixa eu pegar um pouco Dessa terra abençoada De Israel Olha o orgulho Foi lá para baixo Antes era desprezar Da terra Deixa eu encher Duas de um menta Que é essa terra Vou levar um pouquinho Lá perto da minha casa E eu quero lá Ter um espaço De adoração A único Deus Verdadeiro O Deus De Israel Quando eu olho Para essa cena Eu fico imaginando Como que Namã Ele Voltou para casa Porque ele foi alguém Que teve uma experiência Com Deus E ele Entendeu A experiência Com Deus Como assim Pastor Lediel A gente tem experiência Com Deus Não entende? Sim Você pode ter Experiência Com Deus Você não pode Entender O que Deus Queria te revelar Se a gente Pega por exemplo A história Do êxodo Você vai ver Uma geração Que viu O pão Cair do céu Viu Água Sair da rocha Uma geração Que viu O mar Se abrir Coluna De fogo Aquecer Eles de noite E conduzi-los Nuvem Proteger Durante o sol E conduzi-los Milagre Atrás de milagre Mas uma geração Que não entendeu As experiências Murmurava Reclamava Não confiava Aqui não Aqui nós temos Um gentil Alguém que não é Israelita Ele entendendo A experiência Ele quer levar Esse Deus Aonde ele estiver Eu fico imaginando Na mãe chegando Em casa Quem vê ele de longe Os funcionários Os empregados A esposa Quem sabe A pequena escrava Quem olhava Era o mesmo Na mãe Vindo com seu cavalo Vindo com seus soldados Vindo com a sua armadura Mas quando ele vai Chegando perto Eles começam a perceber Que algo é diferente Eu acredito Que na mãe Chega em casa E a primeira coisa Que ele faz Ele tira aquela armadura Ele faz algo Que há muito tempo Provavelmente Ele não fazia Ele abraça Sua esposa Ele abraça Quem sabe Os seus filhos E ali Eles adoram Ao Deus verdadeiro Eu acredito Que a primeira impressão Era que A mudança Foi apenas física Mas através As atitudes De Namã Eu acredito Que ele já não Era mais O mesmo homem Era alguém Que servia ao Senhor Era alguém Que respeitava As pessoas Era alguém Que tinha humildade Na sua alma Pastor Ledião Por que você está Dizendo isso? Eu estou dizendo isso Porque eu quero Que você entenda Que Deus Ele tem algo Muito, muito, muito Muito mais além Daquilo que você Imagina para a sua vida Você quem sabe Passou aqui na Primeira Assembleia de Deus Você disse Eu preciso entrar ali Porque o meu casamento Está uma porcaria Eu vou buscar Uma benção de Deus Você quem sabe Ouviu num consultório Médico aqui de Blumenau Alguém olhar Nos seus olhos E dizer Olha Não tem cura Para a sua doença Você quem sabe Entrou aqui Porque está desesperado Com as suas finanças Não encontra mais Uma solução Você veio pedir Adeus Eu quero dizer Para você Que chegou aqui Deus tem solução Para problemas Mas ele quer Te levar muito além Ele vai sim Realizar E ele pode Realizar Aquilo que você Quer Mas entenda Que no coração Do pai O desejo dele É fazer o que você Precisa E você precisa De cura na alma Você precisa Conhecer aquele Que é o único Deus verdadeiro E pode te dar A salvação Se coloque em pé Nesse momento Eu quero orar Por você Pastor Lediel Por que você Quer orar Você ouviu Essa palavra Você ouviu A história De Namã E eu sei Que você tem Um problema Eu sei Que Após a vírgula Da sua vida Depois de tantos Elogios De tantos Poços Que você chegou De tanta admiração Que você tem Tem um porém Que precisa ser colocado Diante do Senhor E eu faço uma pergunta Para você Por que não hoje Iniciar Esse processo De cura Por que não hoje Começar a ir atrás E conhecer De fato O Deus De Israel Namã Ele chega Diante De Deus Leproso Ele sai Curado Ele chega Diante De Deus Orgulhoso Ele sai Humilde Ele chega Diante De Deus Perdido Ele sai Salvo Pronto Para viver O melhor Do Pai Na vida De Como que você Chegou aqui Hoje Qual é A lepra Que precisa Ser curada Ei Eu quero orar Por você Escute isso Que hoje Ao ouvir Essa palavra Ao ouvir A famosa História Do general Namã Você Também Precisa De uma Mudança Na sua Vida Esse Problema Específico Hoje Você quer Iniciar O processo De cura Se você Deseja Isso Para a sua Vida Eu queria Que você Viesse Aqui na Frente Mas só Vem Quem tem Convicção Que precisa Que quer E acredita Quando o meu eu E o meu orgulho Descer comigo E se misturar Como as águas E se misturar Eu abro o mar De tudo o que sou Só pra te adorar Senhor Senhor Quebra o meu orgulho Eu quero descer Aleluia Aleluia Eu vou orar Eu vou orar Eu vou orar por você Que vem aqui na Frente Feche Seus olhos E comece A falar Para o Senhor Nesse momento O que precisa De purificação Comece a falar Para o Senhor Qual é a dor Da sua alma Qual era a lepra Do seu coração E você vai ouvir O Senhor Falando contigo Dizendo Filho Eu estava esperando Esse momento Porque essas outras áreas Também eu preciso Tocar Oh Aleluia Essa é a noite De mudança E nós vamos orar Deus Eu te louvo Por essa palavra Que De uma maneira Tão calma Eu ministrei Para que teus filhos Entendessem O teu recado Nessa noite Deus Eu sei Que tu trouxeste Vidas aqui Que precisam Trazer Problemas A tona Problemas Que estão Sendo escondidos Por armaduras De Sorriso Amarelo Armadura De Uma Aparência Pacífica Deus Mas é bom Saber que diante De ti A gente não consegue Esconder nada E hoje Aqui nós tiramos A armadura Expomos As nossas Feridas Mergulhamos O teu rio Crendo Senhor Que tu Pode nos Curar Eu ministro A tua bênção Sobre cada uma Dessas vidas Que aqui estão Vidas que há Anos Sofrem Com essas Feridas Vidas que há Anos Procuram Soluções Em outros Lugares E não Encontram Eu ministro A tua bênção Sobre elas Clamando Por restauração Clamando Senhor Por cura Refrigério Purificação Na alma Que a tua Bênção Seja manifesta Sobre os teus Filhos Senhor E que a tua Vontade Aconteça Também Nas outras Áreas Quebra o orgulho Quebra a arrogância Deus Que todos Falsos Alicerces Caiam por terra Porque hoje Nós te colocamos Como a única Rocha Da nossa Vida E em ti Nós queremos Estar firmados Que a tua Bênção Alcança Os teus Filhos Em nome De Jesus Amém 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 Amém